Boa noite, netinhos da vovó Neuza S.M.R. Boa noite, netinhos da vovó Neuza S.M.R. Boa noite, relaxe, 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 relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que a vovó está tudo bem, graças a Deus. Ah, gente, eu não falo nada. Eu nessa festa, mas já dancei tanto com a trilha, já comi tantas comidas típicas, deliciosas. Porque eu já nem sei mais o que eu faço. Só que tem um amiguinho que dançou comigo e falou, olha, me mandou cartinha do pombo do correio. Depois, acabei sendo presa na prisão do amor. Agora, vê se pode. Eu mandei uma mensagem pra ele, falando que eu estou muito feliz com tudo, com tudo, com tudo. E aí, do nada, acenderam a fogueira, começaram a pular a fogueira, a dançar, a dançar, a dançar, a dançar. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar e me dar um retoque aqui. Eu vim aqui, né, no cantinho aqui das mulheres lindas, poderosas, que se arrumam. E eu vim me dar um retoque. Então, eu vou passar um batonzinho aqui. E vocês acham de que bonita de noiva? Ah, eu estou muito feliz. Então, vamos passar um batonzinho. Vamos passar um batonzinho. Eu vou passar em você primeiro. Agora, eu vou passar em mim. Muito, 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 muito bom, muito bom. E aí, eu fiquei feliz. Vocês sabem o que é que eu ganhei do meu namorado? Nossa, gente, hoje é doce de junho, dia dos namorados. E a pular que eu ganhei esse arranjo. Com essa rosa linda, 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 linda. Aproximo, afasto, aproximo, afasto, aproximo, afasto, aproximo, afasto. Eu me lembro dessa rosa. E eu penso que eu amo rosa. Adoro animais. E aí, eu penso que eu acho que tá muito lindo. Agora, a noivinha ficou completa. O meu arranjo. Por quê? 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 Viva os namorados! Então, depois de dar esse toque lindo de batom, Eu pensei em algo muito importante pra vocês. É muito lindo. Nós, Deus, os nossos namorados, as pessoas que amamos, né? Eu pensei em fazermos uma oração, oração, oração. Que o meu ser seja Teu. Senhor Jesus, que meus olhos sejam Teus, que eu posso ver como Tu vês, e que Teu amor respondeça através dos meus olhos. que as minhas mãos sejam Tuas, que eu possa abençoar como Tu abençoas, e que Tua bondade possa ser transmitida através das minhas mãos. Que as minhas palavras sejam Tuas, que as minhas palavras sejam Tuas, que eu possa falar como Tu falas, e que Tua compaixão possa ser transmitida através das minhas palavras. Que o meu coração seja Teu. Que eu possa ter misericórdia como Tu tens misericórdia, e que Teu amor divino possa ser transmitido através do meu coração. Que a minha mente seja Tua. Que eu possa ter Teus pensamentos, e que eles possam ser transmitidos através das minhas mentes. Que a minha alma seja Tua. Que a minha alma seja Tua. Que eu possa louvar ao nosso Pai Celestial, como Tu fazes, e que Tua alma possa louvar ao nosso Pai, através da minha alma. Que a minha vida seja Tua. Que eu possa estar pronto para morrer, como Tu morrestes por nós, por mim. e que Tu possas viver e perdoar através de mim. Amém. Que meu companheiro, meu amor, a pessoa que está ao meu lado, seja Teu, seja a bênção dada por Ti, escolhido por você, meu Pai Celestial, porque Deus está no manto de tudo. E nosso José, nós temos que pedir o José para abençoar a nossa vida. Que seja feito sempre conforme a vontade de Deus. Que cada família esteja unida junto com Jesus, para que haja paz, harmonia, alegria, saúde, amor, tranquilidade, concordância, em tudo que fizeres. Assim, você será feliz com seu namorado. Viva Santa Antônia, Santa Rosa Miteiro. Eu vou dar felicidade a todos os namorados. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Soninho, Soninho, relaxe, relaxe, feliz dia dos namorados. Paz, o caminho é a paz. Deus abençoar cada um de vocês. Todos vocês moram no meu coração. Vovó, ama muito. Bom Soninho, bom Soninho. Viva o dia dos namorados. Tchau. 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 Tchau.